Ufa, procurei o Kevin por todo o povoado, mas... Mas ele não está em lugar nenhum. Viu o que conseguiu, Macario? Nosso filho foi embora, nosso garoto foi embora e tudo por culpa sua. Me perdoa, é que eu... Não quero mais que me dirija a palavra até você voltar aqui com ele. Você está me ouvindo? Como foi injusto, Macario. Traz meu filho de volta! O Kevin não é seu filho! Talvez não seja meu filho, Macario. Mas esse garoto conquistou o meu coração. Ele precisa de uma família e eu vou dar isso a ele. Se você não quiser fazer parte desta família, quem vai ter que ir embora daqui é você. Me escute bem, Macario. Você não entra nesta casa se não for com o Kevin. Então vá e encontre o nosso filho! Está bem. Que não é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto